Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje pra trazer Gameplay do game Cup Red Lançamento aí na live E na Steam também Eu peguei a versão da Steam porque Na live não dá R$ 77,00, aqui foi R$ 36,00 Metade do preço, né? Então Vamos lá New game Esse é o jogo com o Arnaldo Dekar Peidou na farofa pra ele Xingou todo mundo Falou que o jogo é um lixo Tudo bem que ele não gostou do jogo, né? Mas chegar no final do vídeo dele, mandar todo mundo se lascar É, as grosseiras dele lá Mas enfim Cada um, cada um Ele mesmo falando no vídeo que ele não tem habilidade Não sei o que, então O jogo tá em inglês ainda, cara Vamos lá, vamos passar isso aqui Eu vou até vários cortes no vídeo Vou dividir por partes também Fase e boss Então vão ser vídeos bem curtos Olha o loadzinho ali, a ampuletinha Como eu tô jogando no PC Tô jogando com o controle do Play 4 Do Play 4 só conecta o fio ali E pronto, acabou Do One tem que instalar programa Ainda é foda O meu é... O meu é... É um Windows 7 ainda, sabe? Beleza Tutorial Abaixa Jump Dash Rapid Fire R1 Ali Trava a mira, hein Caralho Aqui é parry pra reviver O que é isso aqui? Upgrade ataque Isso aqui, isso aqui, isso aqui lá Tá bom Dá fora daqui Tutorialzinho Básico Cara, xingar o jogo É falar que o jogo É a dificuldade do jogo É uma merda Porque Ele não conseguiu passar, mano Foda Foda Eu fico injuriado com isso aí, viu Tudo bem ele não gostar do jogo Mas falar que o jogo é uma merda Por causa da dificuldade Ô, mano, vim pra essa merda aqui de novo Caralho Não, 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 não Sai disso aqui, mano Existe um mapa Como é que eu faço Pros negócios aqui Pros mapas normal? Aí, ó Já aí Aqui é minha casinha O que tem aqui? O que mais anda aqui? Pá, de boa Isso aqui é um tomate Uma maçã Que merda Que isso aqui Firma, né Já tem uma fase aqui Vamos fazer a primeira fase Como eu disse Eu vou dividir em partes Vou fazer a primeira fase Depois outra fase Depois outra fase Estão dependendo Vai ser vídeo bem curto As minhas mortes Claro que eu vou cortar Certo? Vou postar a parte aí Que eu vou passar, né Senão o vídeo vai ficar Enorme, né Com certeza eu vou morrer Então vamos lá Vamos lá, galera Sétima tentativa aqui É, morri pra caramba já, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá calma nessa hora Vou pegar essa moedinha aqui Não consegui pegar Não consegui pegar, mano Beleza, beleza Beleza, beleza Rapaz, que treta é essa aqui, mano Peguei a moedinha tudo Acho que já, né Aê, passamos, rapaziada Depois de sétima Sete tentativa Passamos essa fase aí Vamos ver a pontuação Peguei as cinco moedinha Aqui em B Então é isso, pessoal Como eu disse Vou separar fase por fase Boss por boss Vai ser vídeo curto também Pra quem quiser assistir Vai ser até melhor Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Até a próxima E fui Tchau